Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A sessão da Câmara de Vereadores, esta segunda-feira, 22 de outubro, tem na pauta menção de apoio número 006 de 2018, a Comissão do Curso Técnico de Segurança Pública. Fotos de pesar número 008 de 2018, a família Bayer pelo falecimento do senhor Hugo José Bayer. Fotos de pesar número 009 de 2018, aos familiares do senhor Léo Lix, falecido recentemente. E convite à nona Semana Científica e Cultural da Escola Marta Pereira Barbosa. A sessão ordinária começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município.